É bem tua cara mesmo, né? Ficar contando essas piadas. Mas parece mesmo, você meio... Não, eu falei pra você. Eu sou ex-gay, eu sou ex-gay. Tá que pariu! Ex-gay, ex! Eu sou ex-gay! Não tem noite! O rapaz, ele tava andando assim, né? Igualzinho, sai! Aí veio um gauchão. Um gauchão, um chapéu. Cabinzinho, lenço no pescoço. Bom, baixo. Parado assim. Aí passando... Como que fica parado? Nossa, gente! Olha que bota essa! Tá que pariu! Nossa, gente! Essas botas são muito lindas! Eu já tinha que ser ator, cara! Muito obrigado! Nossa, gente! Essa sua bota... Ela é couro de quê? Isso aqui é couro de pica! Ah, então me enche o couro de pica! Tchau! Tchau! Tchau!